Bora jovens, mais um conteúdo, olha só. Uma coisa que a galera é muito negligente assim no jogo é não usar os braços. Os braços são muito importantes pra te equilibrar e pra montar um bom fundamento. Eu nem falei pra eles o que a gente vai fazer de exercício, a gente tem três bolas, duas e uma lá no saque onde eu vou finalizar. Olha como a gente usa o braço em tudo, olha o braço no ombro da Ana. Olha como o Dudu sobe pra dar o char que ele precisa dos braços. Usa os braços pra subir pra atacar, pra esconder o teu golpe no ataque. De novo. Continua o jogo, jovens. Olha os braços no saque pra você sacar forte, olha. Vai, vai. Ei! Uso os braços. Ombro, peito, saque, todos os fundamentos. O jogo continuou, eu tive que corrigir de chapa. Eu nem vejo mais, eu tenho certeza que eu projetei o braço pra poder levantar essa bola. Mais uma aula entrega.